Marcelo Cabo, ex-atlético. Pois é, vamos falar sobre esse assunto. Se inscreva no canal, ative as notificações, participe também nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Marcelo Cabo, depois de apenas quatro partidas no Campeonato Goiano, acaba saindo da equipe do Atlético. Segundo o presidente atleticano, ele chegou e pediu demissão, segundo o Adson Batista, mas essa saída acabou sendo por interesse das duas partes. Se ele não pedisse demissão, o Atlético o demitiria. Mas o que aconteceu? Como é que pode? Antes, uma semana antes, se dizia que o Marcelo Cabo tinha 14 jogos de invencibilidade, que incluindo o Campeonato Brasileiro do ano passado, onde ele treinou a equipe em oito jogos, sem perder nenhum, quatro empates seguidos, quatro vitórias, mais as duas do Campeonato Goiano, eram seis vitórias seguidas, um aproveitamento fantástico, estava tudo lindo, tudo maravilhoso, entre Atlético e Marcelo Cabo. E, de repente, depois de duas vitórias, tudo isso se desfez? O futebol é muito dinâmico, né? Também é muito volúvel. As coisas mudam de uma hora para outra, dependendo do resultado. Eu fiquei muito surpreso com essa decisão do Marcelo Cabo, ou essa decisão que poderia vir do Atlético, ou essa decisão em comum acordo. Porque eu imaginava que as coisas estivessem tranquilas, e estivessem dentro de uma normalidade. Até porque a derrota para o Goiatuba foi uma zebra, foi um descuido, ok. A derrota para o Vila Nova, não. É um clássico. E, do outro lado, está uma equipe que merece ser reconhecida pelo seu esforço naquele jogo, por ter vencido aquela partida. Afinal, o Vila Nova é também um time de futebol. Lá também tem jogadores. Eles treinam com uma bola no campo de grama. Lá também tem treinador, preparador físico, preparador de goleiros. Lá também eles treinam com uniforme, calção, meião, assim como no Atlético. Lá tem jogadores de futebol profissional, recebem por isso. Então, o Atlético não perdeu para uma equipe amadora, perdeu para uma equipe profissional da Série B do Campeonato Brasileiro, que veio muito bem de um segundo turno, com campanha de G4, que ganhou de Goiás, que deu trabalho para cruzer para um monte de times na Série B do Campeonato Brasileiro. E por que não daria trabalho para o Atlético, que é um time em formação? Então, primeiro há de se reconhecer isso. Depois, há de se lembrar, e o Adson Batista até lembrou na coletiva em que ele justificava a saída do Marcelo Cabo, que o time não recompôs a sua defesa. Contra o Vila Nova, um goleiro que não joga um ano, o Renan, não jogava um ano, está readquirindo o ritmo. A zaga, a dupla de zaga do Campeonato Brasileiro não está mais aí. O Pedro Henrique e o Éder. O Wanderson, e dos zagueiros a gente sabe a limitação dele, nem o Oliveira está mais no Atlético. Aí já jogou o Gabriel e jogou o Michel, pratas da casa. E o garoto acabou errando. É que o Atlético está trazendo, assim, jogadores que ainda não entraram no ritmo ideal. O Charlo estreou só agora. O Bárcia, no ano passado, jogou cinco jogos. O Jorginho ainda não conseguiu desenvolver e o próprio Adson reconheceu isso na coletiva. Então há de se dividir a culpa desse início de temporada. Mas, segundo o Adson Batista, existem coisas no dia a dia, a gente não tem conhecimento, e acabaram fazendo com que o clima azedasse, ou que o trabalho tivesse que ser interrompido. Que o Marcelo Cabo tem portas abertas na equipe do Atlético, e no futuro ele pode vir a voltar, e que saiu tudo bem, e que o treinador não expõe o Atlético, e nem o Atlético vai expor o treinador. Mas que a relação não dava mais certo. Então a gente torce para que o Atlético agora traga um treinador que tenha longevidade do clube. Porque eu acredito que dentro do futebol, um técnico, ele constrói uma equipe vencedora, não é de uma hora para a outra. É com trabalho a longo prazo. Eu costumo sempre citar, Pepe Guardiola, maior treinador do mundo, chegou no Manchester City, no primeiro ano dele, não ganhou nada. Começou a ganhar a partir do segundo ano. Jürgen Klopp, lá no Liverpool, ficou três anos para ganhar alguma coisa com a equipe do Liverpool, para transformar a equipe em vencedora. Então eu não acredito que em um mês, diante de tantas mudanças, o Marcelo Cabo fosse fazer mágica na equipe do Atlético.